Marcelo Magalhães Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Quem está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Me chore toda vez que a saudade tem No seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir deixar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer pousar pra mim Baby Baby Tchau, tchau